A 4ª edição do Trail de Meda de Mouros realizou-se hoje, dia 8 de 2017, num recinto do Campo da Bola Valeiro do Leiro. Mais de 3 centenas de atletas desfrutaram dos nossos trilhos e percorreram a nossa natureza. Na 4ª edição do Trail de Meda de Mouros, tivemos 352 participantes no trail, 101 participantes na caminhada. Portanto, ela decorreu normalmente, todas as pessoas gostaram dos trilhos, ficaram contentes. Houve uma grande adesão, portanto, por parte dos participantes. Correu tudo bem, o tempo ajudou, os trilhos estavam fantásticos e penso que correu tudo pelo melhor. Numa nova edição, possivelmente é capaz, vamos deliberar a organização. Se vamos fazer uma nova edição ou não, provavelmente seria. Vera, a mulher vencedora dos 18 quilômetros, como é que lhe correu a prova? Correu muito bem, foi uma prova muito técnica, trilhos muito técnicos, também muito rápida. E Paulo Anos, está a pensar em voltar? Sem dúvida, é para repetir. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto